O que que eu como? Eu quero comer, mas o que que eu como? O que que tu quer comer? Arroz, feijão? Não, eu quero ser fitness. Então come ovo. Opa! Eu quero ser fitness, como é que eu seja fitness? Comendo salada, ovo, arroz integral. Eu quero comer, mas eu quero comer, não sei. Mas eu quero comer, eu quero ser fitness. Ovo! Com certeza que ovo é fitness? É, mais fitness do que arroz. Ou não? Come ovo. Eu vou ser fitness, então. Que se comer ovo, vai ser fitness. É, diz o personal. E não pode ter óleo, né? Exatamente. Mas tu vai comer ovo mexido? Não é cozido, não? Melhor não? Não, eu não gosto. Eu gosto de ovo. Gente, você que não sabe o que é comer e você é fitness, tem uma opção maravilhosa pra vocês. Sabe o que que é? O meu ovo mexido com um pouquinho de... Eu vou botar um pouquinhozinho de manteiga. Só pra não grudar. Só pra não grudar aqui. Sabe que essa minha coisinha aqui... Era derrente. Era antiderrente, mas é meu marido, sabe? Ele faz questão de mexer com a colher sem ser de plástico. Então, se você esquece fitness... Come... Ovo. E com a saladinha? Com a saladinha? Com a saladinha, um peitinho de frango. Olha aí. Eu não quero ser fitness, mas eu tenho que ser fitness, porque meu bucho tá espocando já, botou. Então, a gente corre. Porque hoje eu quero botar uma roupinha com a barriguinha de fora. E aí meu bucho tá espocado, ó. Aí hoje eu quero botar uma blusinha aqui, né? Então, se eu for dançar, ó. Se eu for dançar, aí eu tenho que estar com a barriguinha de fora. Porque se eu fizer assim, ó. Dobra, ó. Ó, ó. E se eu fizer assim, dobra. E aí quando você quer, você quer, entendeu? É, é... Ficar fitness, você come ovo. Se você quer emagrecer assim, uma semana, na semana, você fica a semana todinha comendo, sabe o quê? Proteína. O que que é proteína? É ovo. É peito de frango. É... Ovo de novo. É ovo de novo. É... Salada. Não, mas obviamente. Aí, vocês querem um bucho, um ser rápido? Quer vestir uma roupinha? Passa uma semana comendo só proteína. Ah, mas o quê? Só proteína de quê? É ovo, é peito de frango. É... Crepioca. É oca. Tapioca, não? O que que é oca? Tapioca? É oca. Não, é só... Olha só, meu vô. Olha só, molho aqui. Molho aqui? Olha só, essas coisinhas aqui que eu boto, esses temperinhos, fica delicioso e você fica almoçado. Faltou um arroz. Não. Não vem com... Não vem com o espírito de... Não me disse agora, não. Mais arroz integral? Ei, tá bom de sal, mulher. Hein? Arroz integral com cenoura ralada. Não era, não? Na comida? Aquele arroz integral do Gerson? É mesmo, né? Aquele arroz integral do Gerson? Ah, ele do lado do Gerson é firmado, né? Pra nós era integral o pregado dele. Gente, eu vou ser fit. Um dia eu consigo ser fit. Um dia... Um dia eu consigo ser fitinês. Fitinês. Do chinês. Olha a alegria dela pra comer o ovo. Só que não. Só que não. Tu queria comer era um arroz, não era, não? Aquele arrozinho que tá bem vindo. Hum! Tá desculadinho, ó o ovo. E o macarrãozinho que tem ali. Oh! Não, mas não é dano. Ou eu como um ou como o outro. Então, como o ovo. Bora, servindo, gente! Resolvi comer um ovinho, né? Porque eu tô e-fitness. Tentando furcar. Pronto?